Música Boa noite, o arquivo de notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver Câmara de Vereadores aprova peça orçamentária para o próximo ano. Programa de pacificação restaurativa também tem aprovação unânime. E ainda os grandes expedientes dos vereadores Alberi Grando e Eduardo Pelliccioli. Das 97 emendas protocoladas pelos vereadores, 76 foram aprovadas para o orçamento do município de 2016. No total, 66 são impositivas, a principal novidade na peça para o próximo ano. É uma inovação que nós temos aqui em Passo Fundo, obviamente que em todo o país, onde fica obrigado o Poder Executivo a realizar todas aquelas indicações que os vereadores fizerem. Obviamente que nós temos um limite, 1,2% da receita corrente líquida, isso dá em média aproximadamente R$ 280 mil por vereador para o ano de 2016 e desse valor 50% obrigatoriamente para a área da saúde. As emendas deram aos vereadores a possibilidade de indicar ao Executivo recursos com aplicação em projetos escolhidos por eles. Para o presidente da Câmara, a mudança constitucional ajuda a valorizar o trabalho dos parlamentares. Óbvio que nós vamos ter que alterar a nossa lei orgânica nesse sentido. Isso valoriza muito mais o trabalho do vereador, permite com que ele possa receber as demandas da sociedade e conseguir encaminhar dentro do orçamento do município para que determinadas ações, tanto na área de saúde como em outras áreas, possam ser devidamente cumpridas pelo chefe do Poder Executivo. Para o líder do governo, as emendas impositivas inseridas na peça orçamentária demonstram um esforço conjunto do legislativo. Além disso, o vereador destaca que a partir da aprovação, essas sugestões seguem para análise do prefeito. Existe todo um pressuposto previsto em lei e a partir disso nós vamos acompanhar. Eu acredito pessoalmente que nós não teremos nenhuma emenda impositiva com veto, salvo algum problema técnico muito grave apontado pela Procuradoria-Geral do município e pelos técnicos do Executivo Municipal. Então, acho que é um momento diferenciado e que merece ser registrado e que talvez no próximo ano nós tenhamos um entendimento comum e mais tranquilo entre o Poder Legislativo e o Executivo no que se refere única e exclusivamente ao percentual, ao valor de cada emenda. A peça orçamentária, juntamente com as emendas, deve ser enviada ao Executivo até a próxima segunda-feira. O vereador Rui Lorenzato, responsável pelo relatório do projeto, explica que as sugestões impositivas foram priorizadas neste ano. Agora o processo continua, o debate agora é com o Executivo Municipal. Nós temos, enquanto Câmara de Vereadores, até o dia 30 deste mês para encaminhar ao Executivo Municipal e o Executivo, então, na verdade, irá fazer a sua análise, a sua análise, podendo, então, estar vetando ou aceitando todas as emendas feitas pelos colegas vereadores. Então, esse é o processo. Ele vetando, então, algumas emendas, é claro que automaticamente virá esses vetos para os vereadores, então, estar aceitando esse veto ou derrubando o veto do Executivo Municipal. Então, eu quero dizer que fizemos um esforço muito grande na Comissão de Orçamento Tomado de Contas para realmente ficar muito bem realizada, efetivada, as emendas impositivas. Que são essas emendas que o próprio nome diz, que elas são impositivas e o Executivo Municipal, em 2016, fará a efetivação desta canalização dos recursos conforme cada um dos 21 vereadores canalizaram. Então, nós priorizamos mais ainda as emendas impositivas, tanto é que todas elas aqui, pela Procuradoria da Casa, pela Comissão de Orçamento Tomado de Contas, ela teve o seu parecer favorável. A maioria das emendas destinam o orçamento à área da saúde e contemplam, principalmente, o hospital municipal. A secretária de Planejamento explicou que, para 2016, a expectativa de receita e despesas é de quase 595 milhões de reais. Vai balizar os investimentos do próximo ano na gestão. Então, ali nós temos previsto todas as entradas de recursos, é um cálculo de previsão, que pode ou não se confirmar, e também onde vamos investir os recursos, folha de pagamento, investimentos em obras, investimentos em novos programas de governo, enfim, todos aqueles recursos que o município vai gastar, eles aparecem na lei orçamentária. E, claro, ela serve como uma direção, né? Cada secretaria retém o seu orçamento e ela vai acompanhando isso e seguindo o orçamento para fazer os investimentos durante o ano. E das 76 emendas que serão encaminhadas, 16 são do vereador Patrick Calvalcante. O democrata pede melhorias para diversos bairros da cidade. Eu fiz seis emendas impositivas, que são implantação de plengrauts, uma no bairro Nenegrefe, no bairro São Luís Gonzaga, no bairro São José, no bairro Veracruz, o implemento de uma academia ao ar livre e uma de limpeza e pintura das paredes internas e externas, portas e janelas do nosso posto de saúde do bairro São José, que está precário. Essa questão atende uma demanda muito grande, então está precária. No total, então, são 140 com mais 60 mil, 200 mil reais de emendas impositivas que o prefeito irá que executar. Nós trabalhamos com o executivo essas emendas, o executivo já tem uma rúbrica específica para esses playgrounds, então somente carimbei essas que realmente aconteçam. Então, até o final do ano que vem, o prefeito tem a obrigação, então, de fazer essas emendas impositivas. Pedro Danelli foi outro vereador que fez vários pedidos. As cinco emendas protocoladas por ele foram aprovadas. Nós fizemos duas emendas para a saúde, que é para o Hospital Municipal, uma emenda no valor de 40 mil reais para equipamento de fisioterapia, que o hospital está precisando. Fizemos uma emenda de 105 mil reais para um aparelho de ultrassom, que o hospital também está precisando. E fizemos uma emenda no valor de 50 mil reais para... É uma emenda que já vem trabalhando há muito tempo e eu não consigo realizar, que é o fechamento do cemitério da Petrópolis. Está tudo aberto, aquele cemitério, na rua Otávio Rocha, enfim. Tem que fazer alguma coisa naquele cemitério ali. E a gente colocou 50 mil reais para fazer o muro, para fechar o cemitério ano que vem. E fizemos uma emenda no valor de 95 mil para colocar no bairro São José, na avenida principal do bairro São José, que é a Avenida Paria Antônio Vieira. O bairro São José tem três avenidas importantes e uma das mais bonitas e mais largas, podendo ser, dos bairros da cidade. Já o vereador Cláudio Rufa Soldá também teve emendas aprovadas numa parceria com o republicano Eduardo Pelliccioli. Comunicamos às escolas que precisavam das reformas, tipo a Romana Gobi, o Vamar Saltão, a Escolinha Maria Elizabeth. Então nós fizemos uma parceria e fomos dizendo que ele está precisando. Eu botei 135 mil lá na Unidade do Bado de Saúde, que foi feita, é uma inauguração nova. Mas como tem bastante fluxo de gente que está, eu pedi mais uma sala de ampliação, onde o provincial já pediu mais umas bocalos. Ampliação, porque tem bastante fluxo de gente, então é para 10 mil, mas já tem muito mais de 10 mil que está indo naquele cais. E botei 10 mil para a SAMU, que na verdade é muito pouco o dinheiro da SAMU que está aqui, então eu fiz para a SAMU 10 mil. O programa de pacificação restaurativa também foi aprovado por unanimidade. A proposta é do Poder Executivo, mas a sugestão é do Parlamento Municipal. Elaborada durante nove encontros do Grupo de Trabalho da Justiça Restaurativa, a proposição havia sido entregue ao prefeito no dia 16 de outubro. O programa conta com práticas conciliadoras que podem melhorar as questões de conflito no sistema penitenciário, ou ainda nas escolas, no trânsito e em outras instâncias. O projeto piloto vai ser instalado aqui no Juizado da Infância e Juventude para estabelecer, naqueles casos em que o adolescente pratica um crime ou uma contravenção, que a gente chama de ato infracional, que a gente possa, naquele caso, estabelecer algumas práticas restaurativas. Como isso acontece? A gente coloca num local seguro, tanto aquele que praticou o fato, aquele que é o agressor, o ofensor, como também a pessoa que sofreu, a vítima que sofreu os danos a respeito daquele fato que foi cometido. Num ambiente seguro e também com o envolvimento das pessoas que são ligadas, tanto à vítima quanto ao agressor, a fim de que essas pessoas possam, na medida do possível, construir consensos, resoluções que possam compensar ou restaurar esse dano que foi praticado. Este modelo de justiça não é impositivo. Por isso, a ideia de pacificação precisa ser compartilhada por toda a sociedade. Depende do consentimento de todos os atores e todas as pessoas envolvidas naquele fato. Então, as pessoas são esclarecidas sobre o que significa, o que vai ser feito. Então, é chamado pré-círculo, para depois eles irem efetivamente para o círculo restaurativo para verificar quais são as possibilidades de consensos e de acordos. E depois é feito também um pós-círculo para saber como é que aquilo está andando, se está sendo bem encaminhado ou não. O projeto é desenvolvido através de uma rede articulada com secretarias municipais, ministério público, judiciário e instituições de ensino, buscando políticas públicas através de uma cultura de paz. Além disso, a Comissão de Direitos Humanos apoia a criação do programa. O Passo Fundo hoje está no hall das cidades mais violentas do estado do Rio Grande do Sul. E talvez muitas dessas violências não tivessem ocorrido se tivéssemos um programa de pacificação. Nós precisamos ter, em diversos centros, a gente fala centrais da paz, né? Onde lá terão pessoas qualificadas para mediar algum conflito. Isso vai ser, sem dúvida nenhuma, vai ser uma marca. Passo Fundo vai ser uma antes desse programa e vai ser outra depois. A Câmara de Vereadores e o Executivo está de parabéns. Quem vai ganhar vai ser a comunidade. Talvez o melhor presente de Natal, o presente melhor de pacificação que o Passo Fundo vai ganhar talvez em toda a sua história. É este programa de justiça restaurativa. Claro que a implantação é devagar. Tem muito mérito nesse projeto o doutor Dalmir Franklin, que é o juiz da vara da infância, que ele sentou lado a lado conosco e construímos lado a lado, palavra por palavra, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo. E a administração acolheu praticamente na íntegra. Os principais benefícios seriam justamente a possibilidade de a gente dar alternativas, respostas alternativas à questão da delinquência e da violência, no sentido de fazer novas construções por entender que a justiça tradicional e punitiva não tem sido capaz de dar essa resposta que a sociedade espera. Obviamente que a pena, a medida socioeducativa, elas têm esse sentido de responsabilização e têm sido aplicadas. Mas muitas vezes elas não têm resolvido muito o caso, especialmente para as pessoas que sofrem. A vítima tem um papel muito secundário no processo tradicional. Então a gente quer dar voz à pessoa que sofre, voz à vítima, no sentido de ela também poder expor as suas demandas e ver o que ela pode receber, o que ela pode ter de algum tipo de compensação por aquilo que ela sofreu. E isso por si só já é um benefício. Poderíamos definir como um espaço de um círculo em que todos têm o mesmo direito de fala e de escuta. Então não há uma proposta punitiva, não há uma proposta de culpabilização. Existe uma proposta de compreensão de como o conflito surgiu e o que é possível fazer para reparar esse conflito, minimizar ou cessar, inclusive, tanto o conflito quanto os danos resultantes desse conflito. O vereador Alex Necker fez parte do grupo de trabalho e comemora a aprovação do projeto. Na verdade, nós estamos fazendo uma aposta. Nós, que eu digo, é o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário em uma nova forma de resolver conflitos de menor poder ofensivo. que muitas vezes, em virtude de não existir o fórum adequado, o diálogo, a possibilidade de resolução em determinado local, eles acabam se transformando em processos judiciários. E nós estamos construindo, construímos um projeto que possibilita o diálogo no local onde ocorreu. em especial, na rede escolar, que é onde a gente tem presenciado a existência de inúmeros conflitos, de relações diárias, e que poderão, através da ação prevista nesse projeto, com as pessoas capacitadas para isso, buscar a solução, antes de nós vivenciarmos um processo judicial. O projeto para reduzir o número de carroças em Passo Fundo foi novamente apreciado pelo poder legislativo. Nos últimos dois anos, a proposta havia sido rejeitada, mas, dessa vez, o resultado foi diferente. Os detalhes, na reportagem de Ana Paula Kuenemann e Rafael Schaeffer. O vereador Eduardo Pelliccioli entende que o projeto de lei vai reduzir problemas ambientais e sociais, mas o caminho para a construção do texto foi cheio de obstáculos. Esse projeto foi um dos primeiros a serem protocolados, em 2013, ainda, no início do mandato. Ele tinha uma outra redação. O objetivo principal, naquele momento, era nós trabalhar com a questão social, os recicladores, os carroceiros, e depois a gente tomou também conta dessa situação dos freteiros, e a questão do meio ambiente, mas muito pautada na questão da produção animal. Protocolamos o primeiro projeto, foi rejeitado pela Câmara, fizemos algumas concessões, no sentido de alterar um pouquinho, flexibilizar um pouco a lei para o segundo ano. O segundo ano, também, os vereadores, de forma, votei somente eu favorável, os vereadores contrários, e nós colhemos todas as opiniões dos vereadores, participando de diversos debates, inclusive na imprensa, nas rádios. Também tive a oportunidade de sentar com os carroceiros e conversar, desmistificar o que estava sendo vendido por algumas pessoas sobre o projeto, e nós conseguimos aí fazer um projeto que tem um lado humano muito forte, Então, o projeto trata praticamente todo o tempo de redução gradativa do número de veículos de tração animal, é só para trabalhar com as famílias dos carroceiros e dos freteiros, aqueles que utilizam o veículo de tração animal, as carroças na cidade. Diariamente, cerca de 300 veículos de tração animal circulam pelas ruas da cidade. Solani é um dos carroceiros, e é deste ofício que ele tira o sustento da família. Eu lido com sucato, eu não lido com papelão e nem com prato, é só com ferro ré, geladeira e isso aqui. Então eu ganho até 1.500 por mês, mas quase mais ou menos 600 é para os cavalos, é ferro, é grampo, é o trato dos cavalos, e bem limpo a servaria, é tudo caprichado, meus animais. A presidente do Compata, entidade protetora dos animais, tem uma visão diferente sobre o uso de cavalos para puxar as carroças. A questão de saúde deles é péssima, a gente encaminha, quando o Compata é solicitado, a gente encaminha direto para o Hospital Veterinário da UPF, são animais que estão com um escório corporal muito baixo, muito magros, muitas vezes desidratados, porque nem mesmo água é oferecida a esses animais, fora outras doenças, às vezes até mesmo doenças contagiosas, como anemia infecciosa, entre outras. E nos preocupa também, porque muitas dessas doenças podem ser transmitidas para o homem, são as zoonoses. Então fica aí mais uma vez o alerta, que não é só pela questão dos animais, mas também é uma questão de saúde humana, e que envolve toda a sociedade. No espaço de discussão durante a ordem do dia, o vereador Sidney Ávila tentou convencer os demais a rejeitarem a matéria. Se aprovada essa lei, vereador Pelicioli, nós vamos estar criando um problema social muito mais grave. Eu peço respeito a um pai de família, eu peço respeito a um trabalhador que está ajudando a cidade de Passo Fundo a reciclar, a limpar, a tirar a sujeira do esgoto, o lixo da rua. Eu me emociono, vereadores, porque dá vontade de chorar ao ver a burguesia querendo matar a pobreza de Passo Fundo. No total, o projeto de lei recebeu 16 votos favoráveis e 4 contrários, mas só foi aprovado com emendas modificativas da Comissão de Legislação e Redação. O que mudou foi as datas. Tu tinha lá um prazo de 24 meses para que na região central fosse proibida a circulação, passa a ser 48 meses. 6 anos para que em todo o perímetro urbano fosse proibida a circulação, passa para 12 anos. E o cadastramento continua 24 anos. Então, a partir da publicação do prefeito, a Secretaria de Meio Ambiente já tem que começar a fazer um cadastramento de todas as pessoas que trabalham com os veículos de tração animal. Mas a nossa preocupação foi com o todo, inclusive até com as datas comemorativas. Então, o 20 de setembro, o 7 de setembro e o festejo de Farroupilha, ele está segurado no projeto de lei, até porque é uma cultura nossa do povo gaúcho. O vereador Eduardo Pelicioli agradeceu o apoio da maioria dos colegas. O próximo passo é de ampliar as políticas públicas para a área da reciclagem. Nós gastamos hoje 18 milhões por ano com o lixo. Parte desse valor poderá ser investido para que as pessoas também sejam agentes recicladores e que possam ter uma renda superior à que se tem hoje. Então, trabalhando de forma adequada, talvez algumas com veículos utilitários mais adequados que possam seguir pontos de coleta já estabelecidos pela prefeitura. O uso dos pavilhões de reciclagem, que são seis pavilhões que estão prontos, não estão sendo usados. E até mesmo aqueles que não querem mais trabalhar com a reciclagem, que não querem mais trabalhar com a carroça, que esses possam se dar de forma facultativa uma opção para trabalhar em outra atividade assim como ela escolher com o projeto de alfabetização. Enfim, nós temos um projeto muito amplo e dentro da proposta da solicitativa ele pensa em uma redução gradativa mas não da noite para o dia, uma coisa com uma política pública bem organizada. E o arquivo de notícias faz agora um rápido intervalo e retorna com os grandes expedientes do vereador Alberi Grando e Eduardo Peliccioli. Na veia do gaúcho corre a solidariedade. Corre também a tradição de um povo que valoriza suas origens. O ato de estender o braço e compartilhar a cuia de chimarrão mostra a cultura viva fazendo parte da rotina. Essa integração revela o companheirismo de cada indivíduo e faz nascer a união. União que vence qualquer luta e principalmente é capaz de salvar vidas. Doi sangue estender o braço faz parte da nossa tradição. da nossa tradição. Doi sangue estender o braço e a nossa tradição. Doi sangue estender o braço e a nossa tradição. Doi sangue Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Cada vez mais perto de você. Tudo o que acontece na Câmara de Vereadores é do seu interesse. Por isso, estamos sempre à disposição para lhe atender, ouvir e buscar os meios para garantir melhorias que beneficiem a todos. Participe das sessões plenárias todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 15 horas. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O poder da comunidade. A primeira plenária da semana foi especial para o Sindicato Rural de Passo Fundo. Na Câmara de Vereadores, a entidade foi homenageada pelo meio século de luta aos direitos do homem do campo. A história começou em 1926, quando foi fundada a Associação Rural de Passo Fundo. A mudança para o Sindicato aconteceu 38 anos depois, por determinação do Ministério do Trabalho. Com isso, a defesa de direitos dos agricultores passou a ser o foco principal da entidade. No início, as entidades sindicais tinham como principal objetivo promover as convenções trabalhistas. Acontece com a evolução dos tempos e com o incremento da atividade rural, no setor primário, onde estava trabalhando o associado sindicato, que é o empresário rural, categoria empregador. Se fazia necessário que fosse amparado este produtor em suas reivindicações, diversas reivindicações em diversas áreas. O vereador Alberi Grando, proponente da homenagem, afirmou que o Sindicato Rural desempenha um importante papel de amparo ao produtor, auxiliando ele nas mais diferentes demandas. A Zito não pensa no trabalhador esse como alguém que está trazendo recursos para o município. E traz muitos recursos, sim. E aquele que está mais lá, digamos, longe do acesso às informações importantes, tem no sindicato, então, um local onde possa obter essas informações. Eles têm viajado para o exterior, inclusive, atrás de aprendizado, treinamento, tecnologia. Isso tudo agrega valores aqui para o nosso trabalhador. Ao longo de 50 anos, o sindicato contribuiu para o desenvolvimento econômico do município, através do fortalecimento do agronegócio. Por isso, um desafio é evitar o êxodo rural. Nós temos permanentemente uma campanha, aliás, fez parte da nossa plataforma, como assumimos a direção do sindicato, de fortalecer a sucessão rural. Tanto é que fizemos alguns seminários focando este assunto. Nós achamos a sucessão rural e a segurança no campo um dos assuntos mais importantes hoje. Porque se a sucessão rural não for bem trabalhada e se não tivermos segurança no campo, vai ser difícil nós fazer essa transferência para os nossos sucessores. Atualmente, a entidade conta com 175 associados. No Rio Grande do Sul, o sindicato é considerado um dos mais atuantes, estando presente em todas as ações de apoio à categoria. Nós temos hoje em permanente vigilância na ação para conter essas demarcações de supostas áreas indígenas. Estamos com a ação em andamento para isentar o produtor rural na venda do produto do furro rural, que é um absurdo, é incondicional. Estamos também na justiça contra Monsanto, pelo exagero da cobrança do Royalty. E estamos tendo dificuldade de entendimento. Não sei se nós vamos lugar a ir na justiça, mas acreditamos que temos condições. O vereador Alberigrando encerrou a homenagem com a entrega de um diploma de honra ao mérito. São pessoas trabalhadoras, agropecuaristas, que têm a sua labuta, o seu trabalho em cima da terra, plantando ou criando gado e trazendo muitos dividendos para a passura. É só ver o que se recebe de impostos pelo trabalho que eles fazem, pelo que se exporta daqui para o exterior, no trabalho que eles desempenham em cima da terra. E isso mostra como é importante o trabalho de quem hoje desempenha papel dentro da lavoura. E é por isso, então, que nós propomos essa homenagem ao Sindicato Rural de Passura. Vai nos incentivar a cada vez mais participar de todos os segmentos da sociedade, como nós temos participado. E eu acho que foi um reconhecimento devido, porque a entidade tem realmente muito feito pelo seu segmento. Eu acho que foi justo a homenagem, por outro lado, nós somos muito agradecidos e foi um ato de bondade e reconhecimento desta casa. Em seu último grande expediente do ano, Eduardo Pelicioli aproveitou o espaço para homenagear o fundador do Compata. O vereador também fez questão de falar sobre o seu partido, o PR. A sessão plenária da última quarta-feira contou com um convidado especial para os defensores da causa animal. Homenageado pelo vereador Eduardo Pelicioli em seu grande expediente, Adão das Chagas recebeu o diploma de honra ao mérito. Aos 89 anos, o aposentado dedicou pelo menos três décadas na luta por políticas públicas de proteção animal. Entre as conquistas, fundou a Associação Passo Fundense de Proteção Animal, hoje conhecida como Compata. Estou estarrecido de tanta homenagem. Não mereço metade, mas essa gente aqui de Passo Fundense viram com profundidade o que eu queria fazer. Isso foi muito bom. Foi muito bom que acontecesse. Agora estou aqui pela terceira vez dentro de poucos dias e há probabilidade de vir mais ainda, que é um prazer muito grande para mim, servir os animais. Para Eduardo Pelicioli, o diploma foi a forma encontrada para valorizar o empenho de Adão das Chagas. Conforme o parlamentar, a homenagem, mesmo que simples, ajuda a reconhecer este trabalho voluntário. É uma homenagem que é pequena, perto dos serviços do seu Adão, comunidade, Passo Fundo. Tudo que ele fez pela questão animal, uma época que iniciou-se ainda era no período de ditadura, onde sempre que alguém falava contra as autoridades recebia sanções severas. E seu Adão investiu muito do seu tempo, dos seus recursos financeiros, dos seus capitais. É algo que ele sempre lutou, né? A gente sempre comenta que a briga tem data para iniciar e para terminar. E a luta é para a vida inteira. O seu Adão prova isso. Ele lutou toda a sua vida em prol da causa animal, combatendo crueldade. Quando não se discutia castração cirúrgica e não se entendia a necessidade disso, ele, como um visionário, já buscava a administração pública, pedindo que se iniciasse um programa de castração pública a animais, para que diminuísse a população de ruas e, assim, diminuísse a incidência de maus tratos. Aproveitando ainda seu espaço, Beliccioli comentou a importância da aprovação do projeto de lei que cria o programa de redução gradativa de carroças. Ele comemorou a conquista e destacou que essa também era uma reivindicação antiga do homenageado. O projeto foi mudando a sua redação conforme o tempo. Ele foi se adequando às solicitações dos vereadores, a diálogos que nós tivemos com os carroceiros, com os recicladores, com os freteiros, que usam o veículo de tração animal no permito urbano. No final disso, nós conseguimos flexibilizar um pouco o projeto, vamos dizer assim, caminhar para trás alguns passos para poder avançar e ter o mérito principal do projeto aprovado. Então, ele foi aprovado, que é uma grande vitória. Nós trouxemos o senhor Adão das Chagas para fazer essa comemoração e uma homenagem também, porque ele iniciou essa discussão há muito tempo. Nós podemos dar seguimento aqui com o mandato e finalizar agora com o projeto de lei. Para encerrar seu tempo na tribuna, o vereador fez uma explanação sobre o Partido da República, sigla da qual faz parte. Ele ressaltou as atividades desenvolvidas pelo PR e lembrou a atuação de Jaime de Bastiani, uma das maiores representações do partido na casa. O PR, assim que nós ingressamos, nós recebemos a competência do presidente estadual, Cajar Nardes, de assumir a presidência do partido aqui em Passo Fundo e dar continuidade a um trabalho que foi realizado pelos presidentes anteriores e o vereador Jaime de Bastiani. Mas é muito difícil dar seguimento a um trabalho do vereador Jaime de Bastiani. É uma pessoa que a comunidade de Passo Fundo tem muito carinho, que foi uma perda trágica num acidente e a qual faz muita falta para muitas pessoas. A maioria dos filhados do PR foram convidados e assinaram ficha devido ao trabalho do doutor Jaime de Bastiani. Então a gente está fazendo o resgate dessas pessoas, buscando conversar, buscar sugestões, trazer para debates que nós estamos criando espaço no partido para que o partido cresça, mas que também respeite a sua história e quem fez o partido ser construído em Passo Fundo. A Comissão Especial de Estudo, Atualização e Reforma do Regimento Interno já recebeu algumas sugestões para mudanças para a resolução que organiza o trabalho no legislativo. A nossa equipe ouviu o presidente do grupo, vereador Márcio Tassi. A última grande mudança no regimento aconteceu há mais de 50 anos. Por isso, a atualização é tida como fundamental para facilitar as atividades legislativas. Nós estamos ainda naquela fase de preparação desse trabalho. Nós estamos reunindo o regimento interno da Câmara de Passo Fundo, o regimento interno da Assembleia Legislativa e do Congresso Nacional. Já tinha feito um estudo, a Câmara aqui, lá por 98, 99, um estudo muito bem feito, também nós anexamos. O livro de ocorrências, esse que eu estou, ocorrências que davam nas sessões, quando que estavam e entravam em conflitos, dois artigos do regimento interno, pegamos a sessão legislativa e também já está anexado ao processo. Abrimos um prazo para os vereadores entrarem com sugestões. O prazo se esgotou, mas nós já reabrimos o prazo até 16 de dezembro para as sugestões dos vereadores. Abrimos também para as sugestões dos funcionários, que é um fato novo na Câmara. Nós abrimos tanto o CC quanto o funcionário seletista da Casa dar a sua contribuição. De posse de tudo isso, nós vamos começar a fazer a releitura do regimento interno. Nós vamos artigo por artigo fazer uma análise e algumas mudanças com certeza virão. Uma das alterações deve acontecer na mesa diretora com a redução no tempo de mandato do presidente de dois para um ano. Desta forma, mais vereadores terão a possibilidade de assumir a gestão da Casa do Povo. Das propostas que nos chegaram já, a que mais evoluiu, vamos dizer assim, foi a da presidência da Casa, de dois anos reduzir para um ano. Então, na legislatura de quatro anos, serão quatro presidentes diferentes. Nós ainda não evoluímos como a forma de fazer isso. Se as maiores bancadas, como é na Assembleia, se os mais votados na eleição, se uma eleição pelos quatro anos, a forma não foi definida ainda. A certeza que nós temos é que na próxima legislatura vão ser quatro presidentes nos quatro anos. E muitos outros assuntos, as comissões permanentes vão ser redistribuídas, vão ser renomeadas, os assuntos vão ser melhor localizados dentro delas. E vários outros trabalhos que nós estamos começando. Atualmente, a maioria dos parlamentares apoia a rotatividade na presidência. Mas antes da decisão final, é preciso acertar outros detalhes. Faz tempo já que eu vinha falando e nós fazemos essa alteração. Eu acho salutar, para o poder, esse revezamento na presidência. Na Assembleia, eu acho que funciona muito bem. Já sabe quem vai ser o presidente no ano que vem, já sabe quem vai ser o presidente no outro ano. Evita aquela eleição que acirra muitos ânimos, há muita discussão, muito desgaste para o poder legislativo, essa eleição. Então, eu sempre tive essa ideia. Agora que eu vi com os colegas, que a maioria também pensa a mesma coisa, nós vamos efetivar. Eu acho salutar o revezamento anual. Para o poder, acho salutar para o vereador. Que nem falou os colegas que nós nos reunimos ali. Podemos até errar em algumas mudanças. Mas essa aí eu acho que nós vamos acertar. Eu acho que vai ser salutar para a Câmara de Vereadores. A reforma na legislação deve ser concluída no primeiro semestre de 2016. A nossa ideia inicial era encerrar esse ano. Mas não vai ser possível, porque o trabalho, o volume de trabalho é muito grande. Então, a nossa ideia é lá por março, abril, primeiro semestre do ano que vem, concluir, para que efetivamente entre em vigor na próxima legislatura. Então, um novo regimento interno, para os novos colegas poderem trabalhar e fazer bem o seu trabalho de vereador. A Câmara de Vereadores promoveu recentemente o evento Passo Fundo em Defesa da Vida. A ação foi realizada pela Frente Parlamentar Mista em Defesa do Trânsito Seguro e buscou conscientizar os participantes da responsabilidade no trânsito. Quatro escolas da rede municipal participaram de apresentações artísticas, recriação, escolinhas de trânsito e ações de prevenção à saúde. Hoje tivemos mais de 300 estudantes participando, porque a Frente trabalha com essa lógica. Com os adultos, vamos trabalhando a conscientização, para que eles consigam se relacionar melhor e tal, e consigam devagarinho também ir respeitando mais. Mas um condutor realmente novo, como a década do trânsito seguro que é, que chega até 2020, essas crianças e adolescentes, eles em 2020 vão estar começando a ser condutores. E achamos que nós podemos realmente ter um condutor novo se nós trabalharmos a educação com eles a partir de agora. O presidente da Câmara reforçou a importância de ações que envolvam todos os segmentos da sociedade. Além disso, Márcio Patu se pontuou que o trânsito é uma preocupação antiga da casa, que procura sempre estar envolvida em atividades como a realizada pela frente. Essa legislatura, desde que assumiu no início de 2013, tem se preocupado com alguns assuntos que são importantes para a nossa cidade. E nós criamos e aprovamos aqui em 2013 essa Frente Parlamentar do Trânsito Seguro, que vem discutindo ao longo desses quase três anos ideias, propostas, algumas alternativas e provocado alguns debates em relação a todas as questões do trânsito. As questões de infraestrutura, as questões de segurança, as questões da educação, que esse momento que nós estamos presenciando hoje faz parte. Claro que, por mais que se discuta, por mais que se ensine, por mais que a gente fique se perguntando por que existem tantos acidentes, nós chegamos à conclusão que apenas a educação ela vai ajudar e vai amenizar para que essas situações, sobretudo aqui em Passo Fundo, elas sejam resolvidas. Recentemente tivemos algumas mortes de jovens aqui em Passo Fundo, o que, de certa forma, nos faz e nos motiva ainda mais de estarmos preocupados com esse assunto aqui na nossa cidade. E também estar com todos os parceiros, como é o caso no dia de hoje, e também esse envolvimento com as escolas, para que aí sim possamos, quem sabe no futuro próximo e breve, ter um trânsito muito mais seguro aqui em Passo Fundo. Conforme a coordenadora do Núcleo de Educação para o Trânsito, a conscientização deve chegar principalmente às crianças e jovens, para que como pedestres e futuros motoristas entendam a importância da prevenção de acidentes. As crianças são o futuro. E sendo o futuro, nós não queremos apenas motoristas, bons motoristas, nós queremos cidadãos pensando em um trânsito mais seguro. Nós queremos pedestres, ciclistas, nós queremos personagens do trânsito envolvidos com ações de educação do trânsito e envolvidos com a consciência de um trânsito seguro no nosso dia a dia. O Passo Fundo em Defesa da Vida encerrou uma série de ações referentes à Semana Nacional do Trânsito, realizada no mês de setembro. A Polícia Rodoviária Federal é uma parceira antiga dessas ações e também reforça a participação dos jovens como agentes multiplicadores. A ação de hoje, ele vem a fortalecer as ações de segurança para o trânsito, trazendo à tona, trazendo para as crianças ali a necessidade da educação para que todos nós tenhamos um trânsito mais seguro. Eles, como pequenininhos e ainda na fase de educação, eles serão agentes multiplicadores das boas ações no trânsito. Então é bom a gente sempre ficar chamando a atenção deles, trazendo atividades ali para que eles não deixem de lado a boa educação no trânsito. E para que os estudantes aprendessem na prática sobre a responsabilidade no trânsito, foi realizada a simulação de um atendimento a incidente de trânsito com múltiplas vítimas. Nós somos hoje a geração da imagem. As palavras entram e passam. E as imagens permanecem. A imagem, ela choca e ela permanece e ela como que provoca o ser humano para uma atitude. Então essa encenação que nós vamos ter de um incidente com múltiplas vítimas, ele tem dois objetivos. Um, impactar realmente para que as crianças vejam e percebam a situação de um incidente desses. E o segundo é que já vejam como é que a gente socorre. porque às vezes quando a pessoa chega onde tem um acidentado, ela corre, corre. O primeiro desejo dela é imediatamente remover para o hospital. E aí às vezes pode causar sequelas irreparáveis porque remove de forma errônea. Então aqui eles vão ver hoje toda a SAMU, a Argos, a IGER e tal, a polícia, vão estar criando as condições e aí a imobilização e aí a remoção das vítimas para que eles aprendam como é a forma correta. E o arquivo de notícias está chegando ao fim. Uma ótima noite para você e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho